E de repente você percebeu que a sua unha, ela tem uma risca preta, pareceu uma risca preta, de fora a fora na sua unha. O que será que pode ser isso? Já vai deixando seu like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. Isso nós chamamos de melanoníquia, que é essa mancha escura, dá uma olhada aqui nessa foto, você está vendo essa risca escura. Na maioria das vezes, essa mancha escura na unha, ela é de origem genética, então não tem nenhum problema, não tem nenhuma consequência. Porém, pode ser também algum outro tipo de problema. Então, o ideal, se de repente apareceu essa mancha escura na sua unha, é você realmente procurar um dermatologista. Ele vai diagnosticar, ele é o médico responsável pra te indicar o melhor tratamento, e se for algo apenas genético, ele também vai poder te falar isso. Tem que investigar, tá bom? Tem que investigar. Aqui é claro, a gente não está colocando medo em você, porém, a gente tem que alertar que esses problemas de unha, eles podem estar relacionados também a algum problema sistêmico de saúde, como a própria unha estar doente. Então, precisa realmente investigar pra poder cuidar. E eu te encontro no nosso próximo vídeo.